Criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel O Natal é um dos períodos mais esperados por muita gente E toda a magia começa com as músicas das cantatas natalinas Que espalham alegria, esperança e amor Na noite desta quarta-feira, aconteceu a primeira cantata Realizada pelas farmácias ultrapopular de Nova Mutum Em parceria com a Menegate Escola de Música Que fez um grande espetáculo para a população em frente à loja da Avenida Mutum No centro da cidade Esta semana eu acabei ouvindo sobre a magia do Natal Se é o Natal que faz a magia ou as pessoas que entram na magia Então a gente realmente procura com essa iniciativa Fazer que cada um esteja mais próximo do outro Que haja mais amor num ano muito turbulento De muitas adversidades Enfim, e a gente fechar esse ano com chave de ouro Também foi distribuído algodão doce e pipoca Gratuitamente para as crianças Muitas famílias prestigiaram esse grande espetáculo Ali no estacionamento da Avenida Estou vendo um monte de música E essas músicas são muito legais E eu lembro da minha infância Quando eu era pequenininha de dois anos Você acha bonita essas apresentações? Sim O que mais você está aproveitando aqui hoje? A pipoca e o algodão doce Para quem não conseguiu ver a apresentação Terá que esperar até o ano que vem Pois a ideia é realizar anualmente a cantata das drogarias ultra popular Houveram alguns improvisos nesse primeiro ano Essa já era para ter sido a segunda apresentação Mas devido ao tempo e o clima A gente não conseguiu realizar a semana passada E vai ficar por uma apresentação só esse ano Mas a ideia para 2023 nós repetirmos com novidades Agradecer a parceria também da escola do César Menegate Que se colocou à disposição Fez uma parceria muito bacana conosco E o resultado está aí Uma apresentação de qualidade emocionante Que realmente desperta em cada um o espírito natalino As pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal